Nós vamos ouvir aqui na TV Pantanal o secretário-chefe da Casa Civil, o secretário Pedro Nadaf. E conversando inicialmente com o secretário, eu tive a oportunidade de ler um noticiário de que o Estado voltou a ser superavitário. Num balanço da Secretaria de Fazenda, mostrou que o Estado está com superávit, teve um superávit de R$ 2,4 bilhões, tinha um déficit de R$ 1,1 bilhão e, portanto, voltou a estar superavitário com R$ 1,3 bilhão. Ou seja, as finanças do Estado ficaram regularizadas, secretário? Boa tarde, é um prazer ter você conosco. Boa tarde, Tero. Obrigado pelo convite. Eu acho que há muita interpretação, como é um caráter muito técnico, as pessoas não compreendem muito bem essas questões contábeis econômicas do Estado de Mato Grosso. O orçamento do ano passado, a prestação de contas apresentada ao Tribunal de Contas, que depois vai ser submetida à Assembleia Legislativa, ela traz um superávit primário, em termos de R$ 1,3 bilhão, do orçamento realizado em 2013. Mas nós temos ainda acumulado em restos a pagar, jogado para este ano, cerca de R$ 400 milhões. Mas há de se compreender que nós passamos de 2012 para 2013, com um déficit de R$ 1,6 bilhão com os restos a pagar. Então nós conseguimos, matematicamente, tirar R$ 1,2 bilhão do déficit orçamentário e do déficit em relação a 2012. Resumindo, como você colocou, o Estado está com uma saúde financeira equilibrada. Nós vamos fechar o ano, é a programação da equipe econômica do governo e a equipe de gestão, sem déficit orçamentário e sem déficit financeiro, que é o principal para os nossos credores. O que precisa colocar claramente é o seguinte. A lei de responsabilidade fiscal, que já tem uma longa data de vigência, ela proíbe, não que de 2012 para 2013, quer dizer, de Silvão Barbosa para Silvão Barbosa, ele pode perfeitamente entregar o governo com restos a pagar. Agora, de Silvão Barbosa para o futuro governador, ele não poderá inscrever em restos a pagar. Nesse sentido, pode-se afirmar à população de que o governador conseguirá transferir o cargo para o futuro governador com as finanças equilibradas, quer dizer, e que este ano será mais um ano de aperto e de ajuste? Bom, primeiro tem que se colocar que a lei, ela permite um pequeno número de restos dentro da legislação de responsabilidade fiscal. Então, não é totalmente sem restos a pagar. Os salários e tal, pode passar o de dezembro para janeiro. Cerca de 200 milhões de reais. Mas, nós trabalhamos com 100% daquilo que é pela lei de responsabilidade fiscal, o zerar esse déficit orçamentário, porque nós temos um déficit orçamentário do ano também, e mais os restos a pagar. Tipo o quê? Nós trabalhamos com uma LDO para 2014 em termos de 3% de elevação. Só para os funcionários públicos, o governador vai conceder uma reposição salarial de 5,56. E há de se ressaltar que os demais poderes, como já colocado pelo governador, e isso é importante ressaltar, não podem mais dar um índice acima de 5,56, porque é ano eleitoral. Então, aqueles poderes que não deram a sua recomposição, eles têm o limite máximo de 7,56, 5,56, que é o que o governo vai conceder aos seus funcionários. Só isso, nós temos na folha de pagamento um déficit de 100 milhões de reais. Então, mas o governo pretende encerrar sem restos a pagar e sem déficit orçamentário. Tem um projeto de lei, que foi feito pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que diz respeito a uma das categorias da Secretaria de Fazenda, que pessoalmente denominei aqui no programa de cartas marcadas 2, que geraria um novo déficit para o Estado, superior a 1 bilhão e 400 milhões, e que eles, nesse projeto de lei, estariam negociando para que o Estado pagasse 450 milhões e se livrasse desse problema. Agora, a lei é fragmentemente ilegal, inconstitucional, porque ela nasce do poder legislativo, quando esse tipo de lei tem que ter origem no poder executivo. E eu tive a oportunidade de ler ontem, no site 24 Horas News, que o governo está sendo pressionado para sancionar esta ilegalidade, que é praticamente uma repetição daquelas cartas marcadas 1. E isso, claro, a luz vermelha acende na Secretaria da Casa Civil. O governo vai vetar ou vai sancionar esse projeto? Antero, primeiro eu quero esclarecer duas situações. O governo vai vetar. Já vou iniciar pela resposta, mas nós temos que esclarecer algumas situações. Há mais ou menos quatro meses atrás, nós encaminhamos um projeto de lei do Executivo, iniciativa do Executivo, que é como você colocou, que não tem o vício de origem, que você entende muito bem disso, pela sua longa passagem pelo legislativo e etc. O que aconteceu? Nós mandamos uma mensagem de regularização das outras duas categorias e veio do Legislativo com mudança nesse projeto de lei e nós vetamos, que já incluía essa situação que você está colocando lá, quatro meses atrás, trazendo uma categoria de nível médio para as mesmas atribuições de nível superior. Sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer tipo de colocar em questionamento a qualidade dos profissionais, a sua competência, mas essas pessoas fizeram concurso na Secretaria de Fazenda para nível médio. Então, quando elas se habilitaram ao concurso, as suas atribuições eram para exercer uma função de nível médio. Então, eles passaram, tomaram posse, trabalham há muitos anos nessa função. Esse projeto de lei, que foi solicitado, inclusive, pela categoria, para que o governador encaminhasse como projeto de lei iniciativa do Executivo, o governador recusou a enviar esse projeto de lei. Por quê? Porque ele fere toda a legislação em termos de categorias e concurso de categorias. Inclusive, é driblar criminosamente os concursos públicos realizados para trás. Eu não quero entrar nesse mérito, porque nós temos mais de 70 categorias dentro do governo. Eu sou um agente político que vou passar. Eles vão ficar. Mas isso traz uma fragante inconstitucionalidade nesse sentido. O governo recusou a encaminhar. O Legislativo apresentou esse projeto de lei por lideranças, aprovou, chegou para o governo. No momento em que nós iríamos vetar esse projeto de lei dentro do prazo regimental e regulamentar, a Assembleia pediu a retirada oficialmente da Casa Civil desse projeto. Então, é uma posição do governo. Nós já temos, inclusive, o parecer para os órgãos que nós solicitamos antes de qualquer posicionamento do governador. A PGE já tinha manifestado pela inconstitucionalidade e pelo veto. A Secretaria de Fazenda, pelo veto e pela inconstitucionalidade. A Secretaria de Administração, a mesma coisa. E ontem eu li nos sites que o próprio Ministério Público também já está manifestando nesse sentido. Então, a matéria hoje retornou ao Legislativo e, se voltar para o Executivo, a posição do governador será pelo veto. Mas essa retirada inibe a aprovação feita no Poder Legislativo? Não. É que nós só podemos fazer a sanção ou o veto com o projeto de lei nas mãos. O Legislativo retirou o projeto de retorno para a sua Casa de Leis e agora nós estamos aguardando... Quer dizer que o prazo vai voltar a fluir, né? Vai voltar a fluir. O prazo para o veto ou a sanção. Perfeitamente. Quando entrar novamente no governo do Estado. É, porque, inclusive, a notícia trazia o absurdo de que as pessoas de nível médio... Não diziam nada quanto... Se fosse a realidade brasileira essa, seria ótimo. O cidadão de nível médio ganhar 21 mil reais. Vai que, de repente, os generais brasileiros descobrem que está acontecendo isso em Mato Grosso e eles fazem um novo movimento, como o de 1964, né? Só para complementar, Tero, desculpa aqui te cortar, mas é interessante a sociedade entender. Essa lei traz, inclusive, a retroatividade, por isso desses valores, dos salários dessas pessoas. Além de enquadrá-las em nível superior, ainda pega dois anos atrás de salário de retroatividade. Certo. Então, parabéns pela decisão do governo, pela decisão da Casa Civil, porque, realmente, era uma notícia que estava chocando a sociedade. Secretário, o governo, durante muito tempo, tropeçou na comunicação, porque, assim, informou que muita coisa das obras estariam prontas. Inclusive, se for medir centímetros de coluna e tempo de comercial de vídeo e de spot em rádio, vai se verificar que o governo divulgou mais a única obra que, sabidamente, esperava-se que não ficaria pronta, que era o VLT. O que vai ficar pronto para a Copa? Não, todas as obras de mobilidade, elas devem estar prontas. Essas trincheiras todas? Essas trincheiras. As obras de acesso do aeroporto, até, mesmo as obras do VLT, de acesso do aeroporto, até o estádio Arena Pantanal, que se chama José Frageli. Isso também a gente tem que esclarecer para a sociedade. Que bom, nós defendemos aqui o nome do Frageli. Ela foi registrada dentro da FIFA como Arena Pantanal. E ela vai ser utilizada nesse período da Copa como Arena Pantanal. Mas o nome é José Frageli, que foi o antigo verdão. Então, nós vamos ter todas essas obras concluídas com acesso. O que vai ficar são as obras do VLT, que pega também situações de mobilidade, porque todas elas haverão trincheiras e passarelas. Secretário, ontem teve uma reunião importante do Tribunal de Contas do Estado com o Estado, com o secretário da Copa e também com empreiteiras, onde o Tribunal de Contas está cobrando realmente prazos para que as obras fiquem prontas. Vamos assistir juntos a matéria e depois eu gostaria de um comentário do senhor. Roda o VLT. Alguns minutos para imagens e só. A reunião foi às portas fechadas. Mas o relatório entregue pelo TCE aponta pelo menos cinco das 17 obras fiscalizadas pela comissão podem não ficar prontas até o Mundial. Entre as obras apontadas e que podem não ser entregues, a duplicação da Estrada da Guarita, Vaza Grande, orçada em quase 28 milhões de reais. Avenida Arquimedes Pereira Lima, aqui na capital, cujo valor, se finalizada, é de quase 24 milhões. A trincheira do Santa Rosa, 23 milhões. O aeroporto Marechal Rondon, 81 milhões. E os dois centros oficiais de treinamento, o FMT e Barra do Paris, quase 45 milhões somados. Sem falar do VLT. Os primeiros trabalhos voltados para o Mundial começaram em 2012. Em março deste ano, após vistorias, o TCE resolveu fazer uma reunião. Isso porque verificou que na ocasião algumas obras não andavam como deveriam. O secretário da SECOPA e o empreiteiro Milton de Brito, um dos poucos que aceitou falar com a imprensa, responsável pela trincheira do Tijucal, justificaram os atrasos. No caso nosso, lá do Tijucal, teríamos condições de terminar. Só que nós temos ainda interdição necessária para se fazer. A SMTU não conseguiu nos entregar o trecho interditado que vai lá para o Tijucal. E isso aí está atrapalhando a execução da trincheira. Então nós ficamos um pouco prejudicados. E com isso vai haver um atraso maior nessa obra. Por mais que a empresa construtora queira fazer, ela depende de uma empresa que é a gestora, a dona da concessão pública, que não resolve o problema. Então é por isso dessas agendas, e é por isso que o Tribunal também está se apresentando para nos ajudar a resolver esses problemas e as obras possam ser entregues no prazo. O conselheiro e relator da Comissão das Contas da SECOPA disse que o momento não é de apontar os dedos, mesmo faltando pouco mais de 40 dias para o início do maior evento esportivo do planeta. É preciso, segundo ele, ter paciência e dialogar, apesar de afirmar que o cenário é preocupante. Agora não é hora de culpar ninguém. Agora é hora de nós unirmos esforços para que as obras sejam concluídas. Não é a hora de buscar culpados. Bem, secretário, vamos aí, por partes. O aeroporto, o governo acha que fica pronto? O empresário acha que entrega? Como é que é isso? Nós temos a convicção, e ele nos garante, que deixa em operação a nova parte do aeroporto, como também já estão prontas as duas áreas de desembarque para as delegações, já estão prontas, já estão operando. Não totalmente 100% concluídas as obras, mas em operação para a Copa do Mundo. O VLT sai do aeroporto e vai até a ponte Júlio Mirra? Pelo menos esse trecho será concluído, ou com pouco mais de 40 dias, como diz aí a matéria, não dá mais tempo de fazer esse VLT andar esse pedacinho? Talvez não todo esse trecho, mas ele deve circular um trecho até o porto, até a ponte... Até a ponte Júlio Mirra. Júlio Mirra. Centros de treinamentos. Ontem teve no site RD News uma entrevista do suplente de deputado, o empresário Carlos Avalone, que é o irmão dos proprietários da Constitutora Três Irmãos, que é sócia de uma outra empresa que faz esses centros de treinamento, ele dizendo que provavelmente essas obras não ficarão prontas. E como que a FIFA reagirá a isso? O Cuiabá pode ser a única subsede em que a seleção não vai treinar aqui? E tem mais uma. Pouca gente sabe. Até o Scott, a FIFA vende para você assistir os treinos das seleções. Porque ela assume esses espaços e ela comercializa também. Então, eles não devem estar 100% concluídos, mas é em funcionamento, até porque vai ter que essas seleções fazendo treinamento nesse centro de treinamento. Os gramados já estão colocados. Talvez toda a obra de infraestrutura não, mas eles vão ter que ter a utilização, mesmo que não esteja concluído. Você sabe que não é justificativa, mas o Maracanã, quando teve a Copa de 52, ele estava ainda... Copa de 50. Copa de 50, ele não estava concluído totalmente naquela época. O Maracanã. Eu estou só colocando isso para... Pois é, mas isso é 40 anos atrás, 50, 60 anos atrás. Não justifica. Não justifica. Agora, secretário, o trevo do Tijucal, o empresário que toca o trevo do Tijucal, falou que não conclui. Ele disse, inclusive, não nessa matéria, de que vai demorar ainda 90 dias. As outras trincheiras ficarão prontas. A trincheira do Santa Rosa vai ficar pronta? Vai ficar pronta. A trincheira do Verdão vai ficar pronta? Vai ficar pronta. E a data Laia também, que todo mundo acha que não, mas vai ficar pronta. A Arquimedes Pereira Lima. Deve ficar 90% dela concluído. O mais principal dela é o acesso para o Cote, que é passando no fundo do Shopping 3 Américas, que é aquela duplicação, que tem aquele hoje pequeno acesso ali, que há uma obstrução e a água enche quando chove, porque não consegue chegar até o Corrego. E aí há todo esse transtorno ali naquela região. Eu acredito que os acessos também colocados aqui, que é lá para o Paris, porque nós temos o outro centro de treinamento também, vai ficar pronto. Agora, sem colocar aqui, como foi colocado pelo próprio TCE, sem julgar ninguém, sem colocar os obstáculos, eu vou dar um exemplo. No feriado passado, dois mil homens do VLT não puderam trabalhar, porque o Ministério Público do Trabalho não deixou eles trabalharem no feriado. E eles todos assentados dentro do canteiro de obras. Então, são muitos detalhes que o Executivo não coloca, mas são empecilhos que muitas vezes nós deparamos. A obra, você sabe muito bem, você é cuiabano, a obra em frente do Big Lair não ficava pronta, do Santa Rosa, porque a CAB não fazia a retirada dos três tubulações que tem ali, que abastece 80% da população cuiabana. Então, tudo isso são detalhes que o Poder Público não coloca e o governo está recebendo esse desgaste. Mas está na hora de colocar, né? Para colocar a verdade sobre as obras da Copa. O Lilo Rossi está tentando fazer uma matéria, está tentando não, está fazendo uma matéria especial com o governador Silvão Barbosa para colocar todas as dificuldades enfrentadas em cada uma das obras da Copa. Você vê, essas obras aí são obras do DENIT. Eles ficaram quase um ano sem receber o DENIT, daquele período de greve que o DENIT teve. Isso nós não colocamos. Uma série de problemas que a gente enfrenta com o Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Ministério Público Federal. Havia uma possibilidade, hoje a gente pode falar, porque daquela situação do incêndio que teve lá no estádio, de quase não ter sido realizado o jogo do misto, porque havia a possibilidade do Ministério Público Federal intervir no estádio, sendo que todos os laudos davam qualquer tipo de abalo para a obra. Então, todas essas situações são enfrentadas e muitas vezes não são colocadas para a sociedade e o Poder Público Estadual fica com todo esse desgaste perante a sociedade. Secretário, muito obrigado pela entrevista, sucesso para o senhor. Obrigado pelo convite. Que as obras terminem e que o governo termine bem. Obrigado.